Bom dia, vipers! Estamos aqui para mais um Sr. K Responde. E na quarta-feira passada desse programa, ou seja, amanhã, minha mãe foi vacinada. Vamos pro vídeo. Olá, grande sommelier da vida, Sr. K. E também um grande olá, grande, excelentíssima e bela moça ruiva. Tudo bem com vocês? O Or, casal da sabedoria e da vida desta quarentena. Venho lhe agradecer, Sr. K, por mostrar uma revista no seu Instagram. A revista Quatro Rodas Clássicos do Brasil. Sou apaixonado por carros antigos, principalmente o Moscou Car. O Moscou Car. Deve ser Moscou Car. Brasileiro, maverique, viu, então. Então fui atrás do meu exemplar e consegui comprar. Só tinha quatro exemplares da revista na papelaria. Consegui comprar, é muito interessante. Tem carros antigos que eu nem sabia que foram fabricados no Brasil. Hoje em dia, os carros são todos iguais. As cores são as mesmas, é preto, branco e cinza. Antigamente era tudo mais colorido, tinha cores esplêndidas. Como os Fuscas que faziam arco-íris nas ruas, da cidade. Com várias cores, era muito legal. Agradeço por ler a minha cartinha e são muito legais suas camisetas. Ximira, Xelo, é melhor ter paz do que estar certo e etc. P.S. Qual foi seu primeiro carro, Sr. K? P.S. 2. Gostei muito da camiseta. É assim que meu Fusca anda na Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil. Olha só, ainda tem uma propaganda de graça, hein. Vender, vender, vender. Assinado Regis, do Maverick V8. Regis, o Maverick V8 já foi meu sonho de consumo por muitos anos. Mas o que custaria comprar era uma Maverick V8 minimamente decente. O que precisaria fazer pra deixar ele... E as alterações de motor, blower e etc. Eu não vou pagar. Eu não vou pagar isso tudo não, entendeu? A impressão que eu tenho é que no Brasil esse lance que a gente tem de cores, né? É uma coisa muito Brasil, sacou? Carro branco, cinza e prata. Porque, por exemplo, na Europa tem uma série de um carro que eu não vou dizer o nome. Alemão, três letras. Que é verde, besouro, com os detalhes em ouro. Primeira vez que eu vi eu falei, puta que porra cafona. A segunda vez que eu vi eu falei, não é tão cafona não. Hoje em dia eu já acho bonito, pá, cara. Então, nos Estados Unidos também tem as cores mega esquizofrênicas que a gente tem por aqui. Eu acho que esse negócio de cor é só Brasil mesmo, não sei porquê. Por exemplo, hoje em dia você não vê o carro chumbo. Não existe mais cinza chumbo. O primeiro carro, um voyaginho, duas portas, não me lembro o ano. Ele era cinza chumbo. O interior, cinza claro. Não tem mais. Que saudade do SP2 e do Maverick e do meu pai. Que foi onde eu aprendi a dirigir. Mas é assim, né? Mas eu lembro. Saudades ficam, vocês sabem, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Conforme a ocasião, ilustríssimo e amado Sr. K. Tudo bem contigo e com a Ruiva? Vou me casar com uma mulher maravilhosa que, apesar de não gostar de podcast assim como eu, adora suas participações nos programas e nos vídeos de terça-feira. Por isso peço. Poderia, por obseque, mandar um sonoro beijo para a dona onça, mulher da minha vida e pessoa de minha estima e consideração incalculável, ajude-me a começar esta nova fase da minha vida com o pé direito. Beijos para a Ruiva, abraços para o senhor e toda a equipe Jovem Verde. Assinado um cabeça de queijo apaixonado. Dona onça, madame, considere-se receptora de um beijo por mim entregue na bochecha, à distância e sem contato, pois estamos no meio de uma interminável pandemia. É verdade. Faço votos que vocês tenham início de vida maravilhoso, que esse início de vida maravilhoso se estenda por anos e anos maravilhosos até o fim da vida. Que você tenha paciência com a cabeça de queijo, que ele lhe mime, atenda a todos os seus pedidos e que vocês sejam felizes nos anos vindouros. A meta é ficar velhinho junto. Bom dia, boa tarde, boa noite, ó magnânimo, senhor da sapiência e saliência islandesa. Aí, coisa do tucano e do David que ficam dizendo, né? Então, não sei como é que é a safadeza islandesa. Aham, sim. Venho por meio deste informar que sou um jovem caosídico, de singelos 4 anos de profissão e que não aguenta mais a infâmia e baba ou vice de uma desgastante, porém nobre profissão. Sendo assim, ó senhor operador do direito da escrutidão, impetrante do habeas corpus de Xongão, vos pergunto, devo continuar na batalha diária de causas difíceis, prazos exíguos, honorários, patéticos e clientes babacas ou... Busco meu sonho de ganhar na mega-sena e ser proprietário de um Antonov na Babesco sair por aí voando com uma garrafa de Gigi Cerezer até que o mesmo veio ao chão por falta de manutenção. Mande um abraço pra ruiva, ela é muito fofa. Assinado um advogado em três tecidos. Ah, disse que você é fofa. Mandou um beijo. Queria deixar eu explicar uma coisa. É... Eu diria pra buscar o sonho. Problema é como sobreviver até você conseguir ganhar na mega-sena. Porque pode ser na semana que vem ou pode ser nunca, né? E nesse tempo vai viver de quê, filhão? Viver de amor. O direito tem várias vertentes. Algumas são desgraçadamente chatas e eu jamais chegaria perto delas. Tipo trabalho, família, jamais, né? Certamente deve ter alguma vertente que pode suavizar a espera por este bilhete premiado, né? Lembrando, é importante que pra ganhar você tem que jogar. Enquanto isso, muda de área no direito, esse negócio que o advogado tem que saber atuar em todas as áreas, tá errado. O advogado tem que saber atuar muito bem em algumas poucas áreas. Em todas. O advogado que diz pra tu que é bom de penal, que é bom de família, que é bom de trabalho, tem uma coisa errada aí. Cuidado, não seja assim. Um advogado ordinário, isso está envergonhando a OAB. Prezado Frederico, senhor dos conselhos sensatos. O farol que ilumina a vida da massa de ignóbils e palermas que o idolatra. Bonito ele, né? Por ser mais um da ratatá em apuros, venho por meio dessa humilde missiva eletrônica requerer a clareamento dos meus problemas. Olha só. Segue minha história. Buscando colocar meu boi numa vida de sombra e água fresca, pedi em casamento a filha de um grande empresário, que foi prontamente aceito. Após uma festa de pompas, rococóis, alta sociedade e bebidas de qualidade, passei a fazer parte, finalmente, de uma família abastada. Ocorre que, por motivos alheios ao meu conhecimento, meu sogro passou a insistir de forma incisiva que eu assumo a sociedade de uma de suas empresas. Isso sem compensação financeira extra, além do status que já carrego por fazer parte da família. O que fazer? Aceitar ser colocado como sócio da empresa ou recusar e correr o risco de perder as graças do meu sogro. Um abraço fraterno, Luiz Pareto. Então, deixa eu ver se eu entendi, Pareto. Seu sogro está querendo colocar na sociedade sem compensação financeira. Quer dizer que você não vai ter retirada, é isso? E se você vai trabalhar lá e não vai ter retirada? Foda-se! Você já ouviu falar em responsabilidade solidária entre os sócios? Se eu fosse você, eu abri o olho. Mas, se você vai receber pelo seu trabalho, se você vai ter retirada, prolabore, se você vai ter participação dos lucros, etc. Teu sogro não está querendo te prejudicar, não. Ele está querendo que você não seja uma porra de um genro inútil que ninguém gosta de ter. Ele está pensando no futuro da sua esposa, filha dele, entendeu? Você só tem que descobrir se você vai receber alguma coisa ou não para estar lá. Se você vai receber, vai lá e deixa de ser vagabundo. Se não vai receber, abre o olho. Eu não gosto de trabalhar, não. Bom dia, boa tarde, boa noite, magnânimo, Sr. K. Como está? O braço está finalmente melhor? A patroa está bem? A patroa está bem, muito obrigado. O braço... 98% de volta. Sem muita enrolação. Trabalho numa rádio que pertence a uma fundação católica. Por conta disso, algumas coisas são um pouco restritas nessa localidade. A qual eu trabalho? Essa semana, acessei a Nerd História e vi a camiseta com sua estampa. Às vezes, é melhor ter paz do que estar certo. Clássico, um clássico. A questão é que na estampa está um monge com a sua faceta. Tem noção de que aqui a religião é muito forte? Acha problemático vir com essa camiseta, até porque seria preconceito e religioso se achassem ruim para o trabalho? PS, meu patrão é um padre conservador. Assinado João, o locutor. Então, pode ser que dê um probleminha aí. Mas você sempre pode arguir que a estampa representa a calma e tranquilidade dotada à aqueles que entendem perantes intempéries da vida, não indo de encontro com dogmas religiosos quaisquer. Está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Se vai colar, eu não sei. Se você precisa muito de emprego, eu evitaria ir com a camisa pra lá. Agora, se não precisa muito, compra, vai e depois me conta o que aconteceu. Segura na mão de Deus e vai! Mas quando eu faço assim, ó... Eu ouço a musculatura travando, fazendo... Sério, dá pra sentir. Isso dá pra mostrar o musculozinho? Não sei que musculozinho que você está falando, mas tudo bem.